Felipe Neto, Malavarela, Senhor e Senhor Era quatro e meia, passava um pouquinho Foslarinho, lasgava jão Era um trem noturno que vinha voltando E logo parando na velha estação Eu vou do trem e a meus olhos molhados Com meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e lhe disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Entrei no vagão e corri pra janela E a mala amarela do velho cadeia O trem deu partida, sorteou buscamente E ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra diante vi minha casinha E a minha mãezinha em pé no portão Ela não me viu e o trem na corrida Ouvi as latidas do velho soltão Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranasão E disse também de um jeito cortês É a primeira vez que dei o sertão Pede seu conselho e ele me diz Seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem, mas ele posso aconselhar É duro ficar distante dos mar Eu nunca esqueci o que o velho falou E o tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais avisei Dessei como vida, abracei ele e ela E a mala amarela, meu filho, eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome, a mala eu vendi Que pena, que pena é a minha lembrança Eu trouxe herança do seu avô Mas deixa pra lá, eu vou esquecer A herança é você e você já voltou